Galera, eu vim gravar esse vídeo aqui meio que de surpresa, meio que de urgência Saiu agora há pouco no Google Durante o ano de 2021, 9 em cada 10 pessoas barradas pela imigração em Portugal Eram brasileiras Para quem está chegando aí no canal pela primeira vez Meu nome é Jorge Matos, atualmente estou morando em Portugal E a gente está no canal que trata de nuances, detalhes e contrastes Entre as culturas brasileiras e portuguesas E o nome do canal é Câmera G Galera, infelizmente esses dados são desagradáveis Mas a verdade é que durante o ano de 2021 9 em cada 10 barradas em Portugal nos aeroportos eram brasileiros Galera, eu soube disso agora, 10 minutos atrás Infelizmente são dados que nos entristecem, de alguma forma O número consta no último relatório divulgado pelo CEF Serviços Estrangeiros e Fronteiras No último dia 22, terça-feira Das 1.035 pessoas que tiveram sua entrada barrada no território luso 910 eram de nacionalidade brasileira Segundo informações do site Agora Europa Entre os principais motivos dessa barração estão Falta de visto adequado para a entrada no país E falta de documentação que justificasse o motivo da viagem Pelas regras do espaço Scheng Brasileiros não precisam de visto Mas algumas regras têm que ser cumpridas Obrigatoriamente, como comprovante de estadia Ou pelo menos carta-convite Além de recursos financeiros para o período de turismo E ter também consigo a passagem de volta Todos os viajantes que chegam com intenção de ingressar no país Passam por uma espécie de entrevista com os agentes do CEF O visto de turista tem validade de 90 dias E pode também ser estendido Isso é resolvido no Serviço de Imigração de Portugal O relatório aponta que 959 pessoas ficaram barradas Dessas, a maioria brasileira Ficaram no centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa Um período que pode levar de um a dois dias E que muitas vezes acaba retornando de volta para o Brasil no mesmo dia Ainda de acordo com o levantamento O número de pessoas barradas em Portugal no ano de 2021 Teve um acréscimo de 23% Comparado ao ano de 2020 Que foi o ano que começou a pandemia Fator este que provocou uma certa redução no número de viagens Permissão de entrada de turista brasileiro Só retornou em setembro do ano passado, em 2021 Após um ano e meio de proibições Depois dos brasileiros Os cidadãos mais barrados em Portugal Foram os americanos Os senegaleses Os angolanos E os guinenses No entanto, ainda em relação a essas nacionalidades Os números são muito menores Com menos de 1,2% Por cada nacionalidade Segundo o levantamento do CES Ao mesmo tempo O número de passageiros que tiveram sua entrada Não permitida em território português É considerado baixo pelo órgão Se comparado ao total de viajantes Que passaram pelo país Galera, e você que chegou nesse vídeo agora Não saia daí Que quase lá no finalzinho Tem uma informação importantíssima aí Para você que pretende viajar para Portugal Seja como turismo ou não Tá? Quando a pessoa vem na aeronave Com aquela preocupação De chegar no aeroporto Por alguma razão Ser barrado Ter um impedimento qualquer Uma dificuldade documental qualquer Tá? Então não deixe de assistir Lá no final do vídeo A informação quentíssima Sobre esse assunto Ok? Segundo o documento Foram contabilizados Quase 4 milhões de pessoas Nas fronteiras marítimas e aéreas Com apenas 0,27% Desse total barrados Galera, é triste relatar fatos como este, né? Você vê que são problemas As dificuldades aí Os documentos não apresentados São documentos básicos, né? De não comprovação de estadia De permanência De uma carta convite Então aquilo que a gente fala sempre aqui Vamos fazer o que é certo Vamos procurar Trazer tudo o que se pede Para não dar margem É muito triste A pessoa acabou de desembarcar Ficou aí 9 horas e meia Dentro de um avião E ter que ir de volta Isso quando não tem que pernoitar no aeroporto Então, vamos ter essa preocupação Vamos planejar Providenciar todos os documentos Que se pedem Para que esse tipo de coisa não aconteça Muitas vezes, né? Dentro de suas malas Carrega-se, além de roupas Carrega-se sonhos Expectativas Por uma vida melhor Mais digna Num lugar melhor de se viver Então, que se tenha esse tipo de preocupação Correto? Muitas vezes a pessoa traz tudo bonitinho Tudo que se pede E chega ali na hora O agente, às vezes Interpreta mal um documento Ou não entende o texto direito E gera ali, às vezes Uma ponta de preocupação Então, isso já é Já é um momento tenso por natureza Então, quanto mais certo a pessoa tiver Melhor Galera, o papo é rápido Devido ao fato que aconteceu em 2020 Onde um cidadão ucraniano Acabou por perder a vida No aeroporto de Lisboa O governo português Passou a ter uma preocupação maior Com a chegada e o acolhimento De viajantes vindo do exterior pra cá Então, preocupado com essa recepção Dos viajantes que chegam O governo português Unido à ordem dos advogados de Portugal Resolveram criar um apoio Um centro de apoio jurídico Ao viajante que chega Com alguma dificuldade de documentação Ou algo parecido Essa assistência está prevista Na lei de estrangeiros Sancionada em 2007 E hoje Essa assistência já funciona Em sete aeroportos Aqui de Portugal No aeroporto de Lisboa Como o fluxo é bem maior Esses advogados estarão presentes De oito da manhã Às cinco da tarde Em regime de escala Então, galera Preste atenção Que é de oito Às cinco da tarde Isso significa Que quem desembarcar Nove, dez da noite Talvez não conte com esse serviço E nos demais aeroportos Haverá um plantão Onde advogados serão avisados Do momento em que o viajante For barrado por algum motivo Não sabemos informar ainda Como é que funciona isso na prática Se a pessoa lá No momento que for impedida Pede a um agente Para chamar um advogado Ou se tem alguém lá presente Assistindo o que está acontecendo Algum advogado já assistindo ali E te leva para uma outra sala Alguma coisa desse tipo Então, esses detalhes Ainda não sabemos E logo assim que tivermos Esse tipo de informação A gente publica na aba Comunidade aí Informando a todo mundo, ok? Segundo o Menezes Leitão Que é o presidente Da Ordem dos Advogados Aqui de Portugal Este serviço Beneficiará muito os brasileiros Tendo em vista Que 79% Das barrações que existem Têm sido a brasileiros Então, pessoal Fica essa dica aí, tá? Mas nada de relaxar Em trazer os documentos corretos Fazer tudo direitinho Porque existe agora Esse apoio Não vamos abusar Fica aí a dica Galera E comentem aí embaixo Se você já passou Ou conhece alguém Que já passou Pela experiência negativa Como esta Tenham todos Uma excelente semana E ó Beijo no coração